1, 2, 1 e 1 1, 2, 1 1 2, 1 Vou citar Tu partlas Sajin, por que você não é assim? Eu não sei que eu gosto muito de você. Também? Eu conheço, Sajin. Mas o que eu faço? Você conhece ou não, eu não posso te amar com você. Eu não posso deixar a nossa família. Então, por favor. Ai? Eu não estou falando para você. Eu não estou falando tanto. Diga-se. 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 Diga-se que eu não sou um bom. Eu me preparo muito com você. Tudo o que aconteceu... Eu não estou entendendo. Diga-se. 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 Obrigado.